Um escândalo de 500 milhões de reais no governo Bolsonaro tá sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União que já apresenta elementos muito sólidos pra gente já poder dizer com segurança de que a probabilidade de ter corrupção, de ter sacanagem nesse esquema de 500 milhões é altíssima e eu vou trazer esses elementos aqui pra vocês, todos elementos típicos de licitação ou ausência de licitação feita pra desviar dinheiro público. Antes de falar sobre essa notícia, essa investigação, peço que você se inscreva no canal, clica aí no joinha clica no sininho pra receber as notificações. Muito bem, meus amigos, uma força-tarefa do Tribunal de Contas da União tá investigando desde o ano passado 500 milhões em contratos com empresas de tecnologia, contratos que foram firmados pelo governo Bolsonaro só que tem coisas muito estranhas na maior parte desses contratos e eu vou levantar aqui pra vocês quais são os contratos, qual é o valor desses contratos, qual os ministérios envolvidos nesses contratos e qual é a suspeita em cima deles. Muito bem, são 55 contratos com empresas de tecnologia da informação, de TI, e que envolvem diversos ministérios 11 ministérios, né, incluindo aí o Ministério da Cidadania, da Educação e da Economia, né. O que que o TCU aponta nesses contratos? O primeiro é o seguinte, 83% dos contratos não tem o detalhamento do serviço prestado, ou seja, não tem como você fiscalizar esses contratos se o serviço tá sendo prestado ou não, ou se é empresa fantasma, ou se o serviço que tá sendo prestado é outro, ou se tem desvio de função porque em 83% desses contratos você não tem o detalhamento do serviço prestado, né. O que é o que acontece em 100% dos contratos em que você tem corrupção. Essa é uma característica comum entre todos os contratos, você não detalhar os serviços justamente pra você dificultar a fiscalização, a apuração porque quando você tem o detalhamento do serviço, é muito simples você exigir, via lei de acesso à informação, que o governo mostre esses serviços que estão sendo prestados. Se não há detalhamento desses serviços, você pode acionar a lei de acesso à informação e o governo pode entregar qualquer coisa, relatório sobre absolutamente qualquer coisa porque o serviço não tá detalhado, logo, você, qualquer coisa que você entregue, você pode dizer que é um serviço que tá sendo prestado por causa daquele contrato, ainda que não seja. Muito bem, além dessa irregularidade, nós temos aí que 94% das contratações não possibilitaram uma avaliação da razoabilidade dos preços, né ou seja, os preços praticados, e vou repetir o que tá no relatório do TCU, os preços praticados não tinham comparabilidade com a vida real ou seja, não tinha como você analisar se o preço que tá sendo praticado pelo governo é o mesmo preço de mercado o que também é outra característica comum em contratos fraudulentos, né e justamente por isso que o TCU agora soltou esse relatório mostrando essas irregularidades o que pode avançar por uma denúncia e responsabilização criminal e administrativa dos ministros e dos técnicos responsáveis por esses contratos porque é justamente nessa margem que existe em 94% desses contratos que somados são 500 milhões de reais que você consegue ter superfaturamento, né se você não consegue comparar com o valor de mercado e você não consegue avaliar o serviço prestado você pode cobrar qualquer valor por qualquer serviço corrupção, né, desvio de dinheiro público porque se você não precisa, se você tem dificuldades em averiguar se o serviço tá sendo prestado e mesmo que você averigue o serviço sendo prestado você não consegue comparar o preço que tá sendo cobrado daquele serviço pelo preço que ele cobra na iniciativa privada não tem como você fazer uma fiscalização eficiente não tem como você ter indicadores pra mostrar se aquele serviço tá sendo bom ou ruim pro povo brasileiro, pra administração pública, se aquele contrato segue o princípio da economicidade da eficiência, né, da probidade da administração ou não muito bem, nós temos um exemplo de contrato que deixa muito claro que tem sacanagem que é o seguinte, pagamento de 423 reais pela substituição de um cabo de rede oitocentos e setenta e nove reais pra instalação de um aparelho telefone ou seja, você tá cobrando oitocentos e oitenta e nove reais pra instalar um telefone fixo vou virar instalador de telefone fixo, 800 palco a cada telefone num dia aí eu instalo 10, vou botar 8 mil por dia vamos lá, mil duzentos e quarenta e dois reais pela liberação da ferramenta WhatsApp Web isso mesmo que vocês entenderam, mil duzentos e quarenta e dois reais pagos pra liberar o WhatsApp Web só isso, só pra desbloquear o firewall da rede, né, que é um serviço que você pode fazer remotamente que você pode fazer de casa, você nem precisa levar o técnico lá pro ministério pra baixar o firewall e liberar o WhatsApp Web e novecentos e sessenta e um reais pra cadastrar um usuário na rede interna do ministério meu amigo, cadastrar o usuário, manda o estagiário fazer pra cadastrar o usuário, que você pede pra um voo lutar, faz de graça é uma coisa que nem tá na descrição do trabalho, que você já pressupõe que cadastrar o cara ou o cara se cadastra ou já tem uma central que faz aquele cadastro como procedimento comum você não precisa de um contrato pra pagar novecentos e sessenta e um reais praticamente um salário mínimo, o cara cadastrar uma pessoa se a gente for cobrar tudo isso pra cada cadastro de servidor público que utiliza sistema de tecnologia da informação, sistema online, sistema compartilhado vai dar o que? Mais de vinte mil servidores só? Vamos falar só de funcionalismo público federal vai dar o que? Mais de vinte mil servidores, vamos cobrar novecentos reais vamos arredondar pra mil reais mil reais pra cada um dos vinte mil servidores que vão gastar uma fortuna só pra cadastrar a gente em computador o custo total só desse contrato, em que claramente esses serviços foram superfaturados foi de trinta e dois milhões de reais então trinta e dois milhões de reais num contrato que tem essa liberação do WhatsApp web que tem essa conexão de um cabo de rede a instalação do telefone fixo cadastrar um funcionário ali na rede o Estadão procurou a Casa Civil, a Casa Civil não falou nada procurou o Ministério da Economia, o Ministério da Economia não falou nada procurou o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto também não quis falar nada ou seja, quem foge de dar manifestação quem foge de dar os devidos esclarecimentos é porque tá devendo o inocente é o cara que tem o maior desespero em se provar inocente em mostrar a correção dos seus atos pra não pairar nenhuma dúvida sobre os seus atos aquele cara que tem interesse em postergar a investigação imposto de estergar esclarecimentos é justamente o cara que tá devendo porque sabe que tá esperando uma prescrição tá esperando algum milagre tá esperando alguma defesa jurídica o inocente é aquele que mais tem interesse em acelerar a própria investigação acelerar o próprio processo acelerar a transparência então nós temos mais do que isso também uma das empresas contratadas é uma empresa que comprovadamente já culpada e comprovadamente já executou foi usada como fachada pra desviar 50 milhões de reais entre 2016 e 2018 a polícia federal deflagrou a operação gaveteiro e descobriu que uma das empresas contratadas a Business Technology ela foi utilizada justamente como uma simplesmente uma fachada pra desviar 50 milhões de reais e aqui nós estamos falando de contratos dessa empresa e de outras empresas 55 contratos de 500 milhões de reais em fraude, em desvio de dinheiro público levantado no relatório do Tribunal de Contas da União Palácio do Planalto quietinho Ministério da Economia quietinho ninguém fala nada se o Ministério da Cidadania quietinho ninguém fala nada ninguém quer dar esclarecimento nenhum vai esperar basicamente que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas apresentar uma ação pra que o governo seja julgado cai mais uma vez fica cada vez mais claro que essa aura de moralidade e esse discurso de incorruptível do Bolsonaro não passa de bravata não há nada comum